Eu resolvi refazer o vídeo da homologação do DJI Mini 2, só que nesse vídeo agora eu vou deixar aqui embaixo do link, vou deixar os arquivos PDF, para você poder baixar esse arquivo PDF e ficar muito mais fácil para você fazer o acompanhamento, então por ali você consegue tirar todas as suas dúvidas, é muito mais fácil, então vamos lá, você já fez o cadastro no Mosaico do Anatel, certo? Quando você faz o cadastro lá, você vai clicar aqui, você vai cair nessa página aqui, certo? Aqui é o link, é o login do Mosaico, então você já fez o cadastro lá no Anatel, tudo certinho, ou você entrou pelo governo, pelo órgão do governo, tudo bem, você caiu aqui, certo? Então você vai colocar o seu nome de usuário e vai colocar sua senha, fazendo isso, você vai clicar em login aqui, você clicou aqui em login, você vai ser direcionado para essa página aqui, certo? Nessa página aqui, o que acontece? Você vai clicar aqui em declaração de conformidade de requerimento, você vai clicar aqui nessa declaração de conformidade de requerimento, aqui no SHC, vai estar aqui, SHC, então você vai clicar aqui, certo? Você fazendo isso aqui, você vai vir para essa página aqui, ó. Nessa página aqui é muito simples, né? A única coisa que você vai fazer aqui é somente em cadastrar declaração. Pode ver que aqui embaixo, pode ver que embaixo tem vários homologados aqui, ó, tá vendo? Depois ele vai para análise. Então vai lá, você vai clicar em cadastrar, declaração, aí você vai vir para essa página aqui, ó, certo? Que é o solicitante, tá vendo? Então aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, importador do produto para uso próprio, ó. Você vai clicar nessa bolinha aqui, ó. Clicou nessa bolinha, você vai dar um salvar ou ir em próximo, certo? Vamos lá. Feito isso, tá vendo aqui, ó, como você clica aqui e dá um próximo, ele vai abrir essa parte de baixo aqui, ó. Aqui você vai colocar o seu CPF e o seu nome, certo? Tenta colocar o CPF aqui e dá um filtrar resultado. Provavelmente ele vai preencher sozinho. Quando você coloca o seu CPF aqui e põe para filtrar, ele vai abrir mais uma abinha aqui embaixo, aqui, ó, que não vai ter, certo? Vai abrir mais isso aqui, ó. Aí você vai clicar nessa bolinha aqui, ó. É importante. Clica nessa bolinha, Onde vai estar o seu nome aqui, vai estar o seu CPF, o estado de onde você é e o seu município, certo? Você clicou nessa bolinha aqui e dá um próximo. Aí você vai vir para essa tela aqui, ó. Essa tela aqui é a tela do fabricante, certo? Aqui no nome do fabricante, você vai colocar 6,500. Quando você colocar 6,500, ele vai preencher automaticamente isso aqui, ó. Ou se você quiser copiar isso aqui, você copia. Mas tem que ser exatamente como está aqui. Aí você coloca aqui, ó, filtrar resultado. Clicou em filtrar resultado. Vai abrir mais uma parte aqui embaixo aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, você clica em filtrar resultado. Ele abriu essa aba aqui, ó. Então, nessa aba vai estar o nome do fabricante aqui, ó. Tá vendo? Precheu sozinho aqui, ó. O código desse fabricante vai estar aqui, ó. E o país de origem dele. Então, Tem uma bolinha na frente aqui do fabricante aqui, ó. Você vai e clica nessa bolinha aqui, ó. Faz nada. Clicou aqui. É só dar um próximo. No seu e-mail cadastrado na TEL, vai chegar esse número de requerimento aqui, ó. Exatamente como chegou pra mim aqui, ó. Vai chegar um pra você. Antes de você confirmar aqui, pegue esse número que está aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Pegue esse número e anota ele no papel. Certo? Aí sim, você clica em confirmar. Antes da gente passar pra próxima tela, quero pedir pra você se inscrever, cara. Eu estou fazendo os vídeos aqui de homologação. Dá uma força pro canal aí também. Se inscreve. Dá um like. Compartilha. E no final, se você conseguiu, dá um feedback. Pra gente ver que... E eu faço um serviço bem feito. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa nos comentários também. Se ficou mais fácil pra... Pra você fazer homologação desse jeito. Vamos lá. Voltando ao assunto, né. Você vai clicar em confirmar aqui. Vai abrir essa tela aqui, ó. Certo? Lembrando. E a gente está fazendo... Para o DJI Mini 2. Certo? Se for pra outro drone... O modelo é diferente. É o modelo do controle é diferente. Então, nesse caso que eu estou fazendo pro Mini 2. O processo é o mesmo. Só é mudar o nome do modelo do fabricante aqui. O pessoal fala o seguinte. Ah, o Mini 2. Ele tem 240 gramas. 249 gramas. Não precisa homologar. Né? Vamos lá. A gente sabe que não precisa. Só que se você colocar um protetor de hélice. Cara, ele passou 250 gramas. Fica complicado. Se você estiver, por exemplo, numa praça. Num parque. Ou até mesmo na rua, na frente da sua casa. E passar uma viatura. E ele se te encher o saco. Né? De documentação. Custa nada você ter isso em mãos, cara. Custa nada você fazer aqui a... Fazer a homologação dele. Demora em torno de 30 dias. Agora que a gente está no período de... De férias de fim do ano, talvez demora um pouco mais. Mas é melhor você perder um tempinho e fazer isso aqui, ó. E já ter o documento em mãos. Talvez nem precisando usar. Quando você andar com ele é melhor. Né? Pediu... Ó, o documento está aqui, ó. E outra. O pessoal está cobrando aí 150 reais. Uma coisa que você não pode fazer, entendeu? Volta no assunto aqui, ó. Modelo. Do Mini 2. DJ Mini 2. Modelo dele é esse aqui, ó. MT2PD. Drone. O nome comercial dele é DJI Mini 2 Câmera Drone. Isso aí é o nome comercial do Mini 2, certo? Tem esse verdinho aqui, ó. Quando você clicar nesse verdinho aqui, vai abrir esse outro embaixo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui não tem. Você clicar aqui e vai abrir esse aqui, ó. Que é o do controle. Então, você coloca aqui, ó. Controle RC231. É o controle, né? E o nome comercial desse controle é C5. Certo? Fez aqui. Vamos partir para a parte de baixo aqui, ó. Tipo do produto, ó. Esse tipo de produto aqui, quando você clicar aqui, ó. Ele vai abrir uma lista. Nessa lista, você vai procurar esse aqui, ó. Transceptor de radiação restrita. Você achou isso aqui? Quando você clicar nele, ele vai preencher automático aqui, ó. Categoria 2, equipamentos, transmissões de rádio frequência que vai abrir automaticamente. Certo? Você, aqui, ó. Se não mudar nada, deixa como tá. Aí você vai dar um próximo. A gente vem para essa tela aqui, ó. Nessa tela aqui, ó. São a especificação. Não coloca ponto e nem vírgula, nem espiracinho aqui, ó. Então, vamos lá. Faixa de frequência TX. 2,400. Sem ponto. A, 2, 4, 8, 3. Sem ponto. Potência máxima de saída. 0,188. A emissão. Tá assim, ó. Tecnologias. Você vai clicar aqui, ó. O FDM. É a tecnologia dele. O tipo de modulação. Você vai copiar. Eu vou deixar aqui embaixo marcado. Mas você vai copiar exatamente o que eu deixei marcado aqui embaixo. Aqui, ó. BPSK. Você vai copiar e colocar aqui, ó. Aqui você pode pôr vírgula também. E o saio de cabeça, tracinho. E o saio do corpo, tracinho. Fez isso aqui. Ó. Incluir. Quando você incluir. Isso aqui vai descer para baixo aqui. E vai abrir um outro campo para você aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu falei. Quando você clica em incluir lá. O que você fez vai aparecer aqui embaixo. Certo. E vai abrir um campo para você preencher de novo aqui em cima. O que eu falei aqui, ó. Do tipo de modulação. Isso aqui, ó. BPSK. QPSK. 16QAM. 64QAM. Tudo com vírgula. Vamos lá na frequência de novo. Você vai colocar aqui, ó. Na aula a frequência. TX. 5, 7, 2, 5. A. 5, 8, 5, 0. Essa é a frequência dele. A saída 0,25. Designação. Tracinho. Tecnologia. O, F, D, M. Tipo de modulação. É o que eu falei. É o que está aqui, ó. Você vai colocar aqui, certo. SAR. 0,33. SAR do corpo. Tracinho. Você vai incluir de novo. Quando você clicar em incluir aqui, ó. Ele vai descer para cá. Está vendo que ele desceu para cá, ó. Só dá um confere. Está exatamente igual está aqui. Show de bola. Especificações complementares. Essas especificações aqui. Onde você vai achar. Quando você pega o seu controle. Você, o seu celular. E você coloca. Conecta ele no controle do drone. Certo. Quando você liga ele. Vai ter três pontinhos lá em cima. Aqueles três pontinhos. Quando você conectou. A câmera do drone enxergou lá bonitinho. No aplicativo DJI. Certo. Tem três pontinhos lá em cima lá. Você clica nesses três pontinhos. Eu vou deixar uma foto do lado aqui, ó. Você vai clicar nesses três pontinhos. Aí vai abrir lá a telinha lá. De câmera. Tarará. Velocidade. Né. Altura. E tem um último. Está escrito sobre. Você vai clicar nesse sobre. Quando você clicar nesse sobre aí. Vai abrir. Né. Tudo que está aqui, ó. O número de série do seu aeronave. O número de série do controlador de voo. O número de série do controlador. O remoto. O número de série da câmera. Certo. Vai abrir tudo isso aqui, ó. E você vai copiar exatamente tudo que está lá. Você vai copiar aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Facilita bastante para você pegar a sua homologação. Certo. Fez isso aqui. Dá um próximo. Você vai cair aqui em laboratório. Certo. Em laboratório também é muito simples. A única coisa que você vai fazer em laboratório. É clicar nessa bolinha aqui, ó. Não se aplica. Certo. Aí você dá um próximo aqui, ó. Agora eu achei uma parte muito importante aqui, ó. Aqui é onde você vai enviar seus documentos. Eu vou deixar um link. na descrição. Com a foto do drone, né. De cima, de baixo, de lateral, de frente. Essas fotos você pode incluir porque o produto é o mesmo. Então você pode incluir essas fotos aí para facilitar, né. Eu vou deixar também junto o certificado internacional do produto, né. Que é a declaração de conformidade. Vou deixar também o manual. Tudo isso aqui você vai usar. Lembrando, são arquivos, PDF. O seu documento, você tem que tirar uma foto do seu documento, né. E passar ele para o PDF. Porque só consegue colocar PDF aqui, ó. Então vamos lá. Se você for pessoa jurídica, você vai preencher esse campo de cima aqui, ó. Se não for, deixa quieto. Cartão, o cartão CPF, né. Tá aqui, ó. Cópia do cartão CPF, solicitante da homologação. Eu coloquei aqui como um RG, certo? Porque o RG já vinha um CPF. Então você vai clicar, vai estar descrito aqui. Escolha o arquivo. Você vai colocar, escolheu o arquivo. Vai aparecer aqui. Você vai colocar a fotinha lá do seu, o arquivinho lá, PDF do seu RG, né. Vai anexar ele. Isso aqui, ó. Detalhamento. É importante você preencher isso aqui, ó. Senão você não consegue finalizar. Então você vai especificar o que é. Ah, foi um RG? Escreve RG. Ó. Certificado Internacional do Produto. Né. Então é aqui, ó. Você vai procurar lá nos arquivos que eu enviei. Que vai estar no link. Isso aqui, ó. Declaração de Conformidade. Ou a declaração, né. Aí você anexou ele. É só escrever na frente o que que é. Declaração de Conformidade. Contrato Social. Tipo, a empresa, se tiver, você vai colocar aqui. Se não, caso contrário, eu coloco debaixo. Fotos do produto. Eu coloquei somente um aqui como exemplo. Certo? Então vamos lá. Vai estar lá. Escolha o produto. Escolha o arquivo, né. Você vai escolher o arquivo das fotos, né. Você vai clicar na primeira foto. Você vai colocar lá. A foto que está vendo aqui, ó. Drone frente. Você vai colocar drone. Fotos do drone frente. Você vai vir aqui, ó. Tem um maisinho aqui, ó. Você vai clicar nesse maisinho aqui. Vai abrir mais um anexo. Aí você vai colocando todas as fotos do drone. Aqui vai especificando a frente o que que é. Então se é frente. Se é lateral. Se é parte de baixo. Se é parte de cima. Então você vai clicando aqui, ó. Identidade. Essa é o RG. Você já colocou lá em cima lá. Mas coloca de novo aqui embaixo. Colocou. Especifica o que que é. Manual do produto. Você vai lá nos arquivinhos lá. Do link, né. Que eu deixei pra você baixar. Você vai lá. Procura isso aqui, ó. DJI Mini 2. Câmera drone. Aircraft. Então você vai clicar. Vai incluir isso aqui. E vai escrever na frente manual. Certo? Outro. Você não vai fazer nada. E o selo da Anatel aqui, ó. Você tem uma escolha na frente aqui, ó. Tá aqui, ó. Selo da Anatel. O selo da Anatel. O que que é? É uma simulação da onde você vai colar o selinho no seu drone. Você quer saber isso aí. Então, eu vou deixar ali embaixo, ali. Né. A foto do drone. Com o selinho na lateral. Então você vai captar essa foto. Tá escrito lá. Drone com selo lateral. E vai incluir aqui. Certo? Fez isso aqui. Conferiu. Tá tudo certinho aqui. Você vem em próximo aqui em cima aqui, ó. Próximo. Certo? Quando você clicar em próximo. Você vai cair nessa parte aqui, ó. São informações. Adicionais. Certo? Essas informações adicionais aqui. Se você prestar atenção. Vai estar aqui o número do requerimento. Você confere esse número aqui, ó. Se bate com aquele número que foi enviado pra você. No começo lá. Que eu falei, ó. Guarda esse número. É esse número aqui, ó. Conferiu. Tá certinho? Show de bola. Né. Então você vai. Próximo. Aqui, ó. O pessoal se perde nesse cantinho aqui, ó. Você vai ler o que tá escrito aqui. Né. É uma declaração. Você tá declarando que tu colocou lá é verdade. Você tá declarando que... E a inscrição do produto é condizente com o que você colocou. Que produto condiz com o que você escreveu. Entendeu? Então vamos lá. Você vai ler isso aqui certinho. Você vai clicar aqui, ó. Nessa setinha. Nessa caixinha aqui, ó. Você vai clicar aqui. E você vai vindo aqui, ó. Concluir, cara. Fez isso aqui. Próximo. Vai abrir essa tela aqui, ó. Talvez abra aqui esse triângulo no meio. Que pare não encontrado. Não, mas... Esquece. Porque aqui em cima, se você observar aqui em cima, tá escrito, ó. Dados salvos com sucesso. Certo? Você vai fechar. Isso aqui. E você vai voltar lá no início. Né. Do login que você fez lá. Você fecha tudo e abre o login de novo. Quando você fizer isso aí, ó. Você abrir seu login de novo. Se você observar. O pedido de homologação que você fez vai estar aqui, ó. O número de requerimento. Confere esse bate com que você... Você recebeu e que você fez. Confere ele aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Minuta. Certo? E vai estar escrito aqui em análise. Talvez. Saia em uma semana. Mas a maior parte, ainda mais agora, época de férias, demora provavelmente 30 dias. Porque é um órgão do governo. O órgão do governo não funciona. Não é que não funciona. Ele demora mais de fim de ano. Ele já demora no normal. Em fim de ano ele demora mais para dar as festas. Mas se você fez isso aí. Deu certinho. Conseguiu chegar aqui com sucesso, cara. Quando chegar a sua homologação, né. Que nem aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó. Aí vai... Depois vai ficar embaixo desse jeito aqui, ó. Homologação é mentira. Então você dá um confere de vez em quando aqui. Tá lá. Você dá um confere aqui assim, ó. Aí você vai clicar aqui na parte da homologação aqui, ó. Para você baixar ela, entendeu? Aí você põe lá junto da sua caixinha do drone. E bora voar. Bora fazer seus pedidos de voo, né. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por ter deixado seu joia. Por ter dado seu like. E com certeza nos vemos numa próxima. E não esqueça de deixar seu feedback se você gostou desse tipo de vídeo. Boa sorte. E não esqueça de deixar seu like.